Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Eu tô cego, 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 cego. Cboom amor, irmão, você tá doido? Eu não vou dar com o recado. Fica de chão, dá o tempo, escuta o que vou te dizer. Foto até fico com elas, mas já pensando em você. Tuts, 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 tuts. Foto até fico com elas, mas já pensando em você. Tuts, 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 будут, tubo, تuts, tuts, tuts. Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, hoje eu vim com a outra, pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Hoje eu vim com a outra, pensando em você Tuts, Tuts Tuts, Tuts Tuts, Tuts, Quero Bez Quero Bez